Nesse sábado foi realizado o Bazar Solidário da Associação Mãos Amigas. O evento aconteceu na sede da associação. Tudo o que a gente arrecada aqui vai em prol das famílias carentes. Então a gente faz as doações de roupas, cesta básica, móveis, remédios, tudo que a gente pode ajudar as famílias a gente ajuda. E como a gente não tem ainda, se Deus quiser vai vir, uma ajuda financeira de fora, externa, então a gente tem que promover esses eventos para continuar as atividades. São mais de 150 cestas doadas por mês e para aquelas famílias que mais precisam. Paralelo ao Bazar foi realizada uma galinhada beneficente. Para mim é uma grande satisfação poder ajudar. Sempre que é possível que tenha algum evento, a gente está aqui colaborando e é um prazer. Dessa vez está sendo galinhada, mês passado foi feijoada, mês que vem provavelmente vai ser um arroz carreteiro delicioso. A associação contou também com o apoio de vários voluntários. Para mim é muito gratificante, eu acho que a gente está nos ajudando as pessoas. Então tudo é gratificante, a gente vem para ajudar, a Jane faz esse trabalho bonito aqui no Sorria. Então é muito gratificante estar nos ajudando as pessoas. E hoje mesmo com essa pausa da chuva, a gente quer agradecer todas as pessoas aí que tem nos ajudado aí, que comprou o seu ingresso, que está ajudando aí nas compras do Bazar, é só gratidão mesmo.